Bem-vindo, torcedor rubro-negro, ao canal Noticiário do Furacão. Temos uma notícia quente. O Atlético Paranaense amplia a radar na busca por reforços. De olho na reabertura da janela, veja os nomes. A janela de transferências reabre no dia 10 de julho, e o Atlético Paranaense segue se movimentando no mercado, em busca de suprir as carências do atual elenco. Na avaliação do clube, pelo menos duas lacunas serão preenchidas no meio do ano, um zagueiro e um atacante de lado. Contudo, alguns nomes estão sendo avaliados. Um deles, que entrou no radar do Atlético Paranaense, é o Diago Santos, do Al-Shabaab. O zagueiro de 32 anos, atua há quatro temporadas no futebol saudita, e acumula. Passagens por Portugal Iago Tem contrato até junho deste ano, o que poderia facilitar a negociação. Outro nome é o do zagueiro Juninho, do Midland. Formado nas categorias de base do Coritiba, ele trabalhou com o Cuca no Palmeiras. Em 2017, o Atlético consultou a situação do jogador, mas o negócio é considerado difícil. Para o setor ofensivo, um dos nomes monitorados é Eric Pulga, do Ceará. Aos 23 anos, o jogador é um dos destaques do time alvinegro, e também despertou interesse do Corinthians. Além desses jogadores, Shailon, do Atlético Goianiense, e Wagner Leonardo, do Vitória, também são nomes monitorados. Mas ambos já disputaram sete jogos no Brasileiro, o que pode inviabilizar uma negociação nesta janela. As buscas são conduzidas por André Mazucco, diretor de futebol do Furacão, com participação direta de Cuca e auxílio do Departamento de Análise de Mercado. Fique ligado, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Furacão.